Bom dia, boa tarde, boa noite Celular tá aqui, tudo aqui Tamo eu e o Andrezinho aqui, vamo lá no Tio Vamo trocar ideia com o Motolula lá com os caras, ver o rolê Pra Itu domingo Vê se vai dar tudo certo lá com os caras Vê se nós vamos tá presente no evento junto com o Tio No KLE 621 Vamo lá prestigiar esse rolê com ele né Tio E aí velho, beleza? Gostou da lupinha? Eu usava essa Tio Aí o morcegão A do morcegão, ele comprou essa e ficou pequena pra ele Pra mim tá certinha Aí ele trocou de novo Morcegão, nosso parceiro E vocês vão comigo no bagulho Sexta-feira Vamo lá, vamo lá Relaxa, relaxa Já graças a Deus São Paulo saiu aquele calor de mil graus, hoje tá gostoso hein né? Muito feia Tio Essa aqui é a Punicat Vixi, agora aqui apertou hein Tio Cara, esses caras tudo no meio do trânsito, foda Quatro e um, os caras já metem a cara pra fora Andrézinho Marconaz, vocês vão comigo e é isso aí, tamo junto Calma filha, calma Me seguraram a menina na CG A de aureste Ó a furvinha, a bagulha é apertada hein Tio Rádio Aulé Rádio Aulé Aulé Jô, tá aqui uma mulher louca, irmão Tá me chapuletando no corredor Isso aí, irmão, é nóis Eu sei, caralho, pode ir para Mas já vim pro tiozão já sentando a madeira o caminho inteiro e nunca chegou multa Eu já tomei uma ali, velho É? Caralho Só que não chegou Entendi A foda, tio, sexta-feira o bagulho tá louco Não era um problema Não era um problema Eu estou fazendo não Não era um problema Por isso é foda tico, tem que apertar no demais de andar É a senha toda Brasília, a porra é foda hein tio Toma na orelha seu cuzão Ah, a denulação aqui é foda Ixi, aqui vai começar a apertar que eu to ligado Ixi Maria Ali embaixo tem um radarzinho Ah Tá acostumando com a matoca Oriente é o caralho Aqui é só o carro, irmão Oriente não tem escape Aí não tem graça Curvinha, presta atenção na curva Olha, caralho Quer morrer, irmão? Não, morrer sozinho Essa acelera é de 600 pra cima Tá acelerando essa escada de motinho, mano Nem perco o tempo Nem perco Olha ele passar, tio Quer passar? Sumamos Agora vai ter que aguentar, nós também baforaram Vamos abrir, caralho Vamos abrir, caralho Tá apertando o barco, hein, tio Tá apertando hoje o negócio aqui Tamo sofreram Tamo sofreram Tamo sofreram, tamo sofreram, família Muita atenção, velho É foda Principalmente na curva, ó O cara entrou sem seta Você viu? Vira da puta Foda, irmão Os caras vêm aí falar Tem medo de acelerar no corredor É nada, tio Tem que prestar atenção Om turno اح deixe nos oberar ыш, que beleza uuh Caraca, velho, vocês não sabem qual que é a sensação, tio! A esperada no André aqui, tio! O moleque sumiu, mano! Tá vindo? Tá vindo! Ô neném! Ô delícia! Ah, as menininhas aqui, hein! Sempre é foda, tem que prestar atenção, porque... Tem que ver se é mina mesmo! Ó a menininha da... A menina da família tá na dobro, né tio? Abriu pra nós! Muito obrigado, lindinha! O telefone nem abre, vai se fuder! Seu prego! Caralho! Corredor monstrão, hein, tio! Sofrendo no bagulho! Ah, gordinha! Gostou, né, gordinha? Frutação, vó, vó! Oop! Brutação, vó! Frutação, vó! Vó, vó! Vó, vó! Berra demais velho, berra! Berra muito! Caraca, como berra velho! Será que berra tio? Por aqui é mais fácil, vou entrar aqui, entra aí, entra aí A direita aí Vai entrar, aham Ia passar a entrada, caralho Vem pra aí Vem pra Ah O cara falando sozinho, cara, olhando pra mim, tio Falei, será que o cara tá falando comigo, tá ligado? Não, 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 não buradan Veja, é que o cara vai continuar com isso Vamos lá Com alguma chapulhetada nas orelhas Alguém eu já vai me cima É uma chapulhetada na parede Como vem, Raimãos? Caramba, tu botei sem falar nada, tio E aí, tio, ambulância aí Para e cura ambulância Ah, que engraçado, velho Pau na sombra, na minha sombra, irmão Pau É nóis, vamos desligar o vídeo aqui, né, tio Até a próxima Tamo junto, até o próximo episódio